Bom galera, aqui quem fala com vocês é a Duda do canal Planeta Gamer BR E hoje pessoal eu estou aqui com a nova versão do Minecraft Pocket Edition Vocês podem ver aqui 0.15.90 Porém o pessoal está considerando aí 0.16, então eu vou falar 0.16, beleza? Então lançou aqui a versão 0.16 E mano, muito top, muito top Acrescentou o mob guardião Algumas pedras também Mudou aqui a interface, né? Que vocês podem ver E hoje eu vou estar começando uma série de survival Pelo menos eu vou estar tentando Porque meu mining ainda está com problema Então eu tenho que ir, às vezes eu tenho que ir No Ace File Explorer e apagar a pasta games Que apaga os mapas para poder jogar, né? Então vamos lá, vou começar aqui uma série de survival como a gente tinha antes Vocês podem ver aqui também que mudou a interface E o link para download vai estar aí na descrição Beleza? Link para download do game vai estar aí na descrição Então vamos botar aqui o nome do mundo E os créditos do download vai para o JP Play, beleza? Então vamos lá É... Nome do mundo Vou botar aqui só planeta, beleza? E vamos lá, criar Rapidinho, galera E eu não estou com a minha skin, né? Vocês podem ver aqui pelo braço Deixa eu mostrar aqui para vocês a skin que eu estou Peraí, 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 peraí Que eu estou um pouquinho bugada Não estou lembrando Opa Eu esqueço que não é aqui, estou bugadinha Olha, eu estou com essa skin que é do pacote novo de skins, né? É muito legal essa skin Já tem no próprio mine Vamos começar aqui pegando madeira Uma Dois Beleza Galera, se você apoia essa série Deixa aí o seu like Porque eu preciso muito Para poder mais pessoas estarem vendo o nosso canal E mais pessoas se inscreverem E nosso canal crescer bem rápido, beleza? Então eu peço a ajuda de vocês com o like Pegar bastante madeira, né? Vamos equipar logo Pelo menos alguns equipamentos iniciais Né? Só mais essa aqui e está bom Beleza Vamos aqui logo fazer Madeira refinada Uma crafting table Alguns gravetos Vou botar aqui Picareta de madeira aqui Para poder pegar pedra Deixa eu ver se tem alguma que é mais funda Não, não tem Pegar aqui, né? Pegar aqui logo Opa Pegar bastante pedra Ver se eu pego bastante pedra Muito boa essa versão Sério Muito boa Na verdade não acreditou tanta coisa Mas mudou já algumas coisas Está melhor Eu acho que vai sair a 0.13 oficial Essa daqui deve Essa aqui se eu não me engano é beauty 1 Beauty 2 eu acho que eu estou Eu não vi É não, beauty 1 Eu acabei de ver Então vamos lá Já deixa eu matar só o porquinho ali Com uma picaretada mesmo Poder temos o que comer, né? Pô, já tem aranha Ah não, mano Pensei que tivesse aranha ali Matar ovelha também Vem Vem, porco Vem, porco Pô, tem muito porco Opa Consegui lanjar Vem Boa, galera Pegar ali galinha Porque comida É sempre bom, né? Comida é sempre bom Daí a gente volta lá pra Ai, ai caraca Daí a gente volta lá pra Pra crafting table, beleza? Só mais essa aqui Uma hora ela vai parar Ai, parou E agora Eita, ferro Opa Oi Tchau Tá, agora a gente vai voltar lá Pra crafting table Pra fazer aqui Os equipamentos Iniciais Tá até passando Uma moto aqui Ô meu Deus Cadê a crafting table Só falta ter me perdido Como assim? E galera Falei que eu não ia me perder E me perdi Olha que legal isso Ó, eu tô cega, né? Não tô vendo a crafting table Importante Eu vou fazer outra Prontinho Agora a gente bota aqui Aproveitar que eu peguei pedra e E fazer uma fornalha Pra gente conseguir assar Mas para também Duas picaretas Pra gente conseguir assar logo Essas carnes Quer dizer, esses frangos, né? Botar madeira aqui Um pouco de madeira Boa Daqui a pouco sai, né? Opa Vou pegar esse outro porco aqui Ih, tá batendo um pouquinho Oi Pronto Já deve ter alguma carne aqui Opa Caraca Ai, já era pra eu ter deixado ali que assar Botar mais alguns aqui Alguns combustíveis E aqui eu vou botar duas carnes Comer aqui E galera Quando os vídeos estiverem mais ou menos Uns sete Oito minutos Assim Eu vou encerrar, né? Até pra não ficar muito longe Muito longe, ó Até pra não ficar muito grande E Eu vou só acabar de De Fazer aqui a A comida E daí Ah, já acabou Só falta uma agora E Daí eu encerro o vídeo, beleza? Que eu tenho que estudar também Amanhã eu tenho prova de matemática Então, né? Vim gravar esse vídeo rapidinho Ai, caraca Vai logo Foi Beleza Beleza Configurações Espera aí, galera Ai, caraca Perfil 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 Nossa, eu tô bugada Sério Mano Mano Peraí que eu não tô achando Como é que a gente bota Terceira pessoa Sério Opa Vixe, galera Sei não Ah, mas só isso Eu espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E apoie essa série Beleza? É isso aí Valeu Falou E fui